Já estamos de volta, segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população, hoje recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles, com o doutor Alcione Alcântara Gonçalves, presidente da TLECA, que é a Academia Tupãense de Letras, Ciências e Artes. Doutor Alcione, nós poderíamos começar o segundo bloco falando sobre o outro importante evento que a TLECA esteve presente, o senhor esteve representando, através da TLECA, a cidade de Tupã, refere-se à quarta jornada médico-literária paulista, evento importante, com representantes, com membros também da TLECA e com certeza mais um evento importante difundindo a literatura, fomentando a literatura no nosso país. Exato, Glauco. A Academia Tupãense de Letras, Ciências e Artes esteve participando da 14ª jornada médico-literária paulista, que aconteceu entre os dias 24 a 26 de agosto de 2017, na AMB, Associação Médica Brasileira, que fica ali na rua São Carlos do Pinhal, na Bela Vista, ali próximo ao Maxud Plaza. Esta jornada médico-literária paulista também tem um cunho nacional, porque há participação dos membros de outros estados. E a TLECA esteve presente. E eu anotei aqui, foram sete membros da TLECA que participaram deste evento. É muito importante este evento, porque demonstra a participação dos médicos nessas jornadas. Então vocês viram que nós tivemos aquele congresso, que foi o ano passado. Este ano nós temos a jornada, e em cada estado temos a jornada, e normalmente também tem a jornada nacional. e no ano que vem nós temos o congresso nacional. Este congresso nacional será no Maranhão. E em São Paulo, o mais importante é que os nossos membros da TLECA, eles se destacam no mundo literário. E o destaque foi tão grande neste evento de agora, que são seis prêmios. Primeiro, segundo lugar de poesia, primeiro e segundo lugar de prosa, e segundo lugar de cada um desses, e terceiro lugar de cada um desses. Então são seis prêmios. Desses seis prêmios, quatro dos prêmios, o primeiro lugar de prosa, o primeiro lugar de poesia, o segundo lugar de prosa, e o terceiro lugar de poesia, foram os membros da TLECA que foram os ganhadores. Nós temos destaque, nós temos uma foto que nós trouxemos aí, tirado lá no Maxud Plaza, que vocês vão ver aí na tela. Essa é a foto oficial dos membros participantes lá na AMB, Associação Médica Brasileira. E a seguir, vocês estão vendo aí, da esquerda para a direita, o Hélio Beglioni, de São Paulo, o Lúcio, lá de Sergipe, o Pitaque, que foi o terceiro lugar em prosa, depois tem, eu estou ali no centro, tem a Josiane, que é a presidente da Nacional, que ganhou o primeiro lugar em prosa, a seguir nós temos o Nelson Jacinto, primeiro lugar em poesia, e finalmente o José Marmute, de Santa Catarina, que foi o segundo lugar em prosa. Vem, portanto, aí, uma foto mais distante, mostrando os nossos quatro ganhadores, dentre os seis prêmios que foram distribuídos. Quatro vieram para Tupã, são quatro da TLECA, com os nossos membros correspondentes. Então, isso é muito importante, a participação disso daí. Eu espero que isto possa acontecer com os membros da TLECA de Tupã. Daqui a pouco, os nossos membros possam estar também, a nível nacional, participando desses concursos e ganhando prêmios. Isso é muito importante. A divulgação, através da TV Câmara, é muito importante para estimular todos os outros que escrevem Tupã e região que possam vir para a TLECA. Eu estive, a semana passada, no concurso de poesias no Instituto, como é que se chama lá, do Márcio Rio Cavano? ETEC, professor Márcio Rio Cavano. Na ETEC, onde eles me convidaram a TLECA, eu fui representando a TLECA, e lá eu encontrei um escritor que é aqui de rancharia. Falei, olha, você poderia estar junto conosco também. Minha região poderá estar participando da TLECA, para poder a gente ter uma força maior literária. Quando nós fundamos a TLECA, o objetivo, porque como eu participo de academias literárias, eu queria fundar em Tupã uma academia literária. Fiquei cinco anos tentando. Aí, me sugeriram a própria Josiane, que vocês viram ali, que é a presidenta nacional, a nossa amiga, estou com ela todos os meses lá em São Paulo, e o Hélio Begliomini também, que é outro, um grande historiador da literatura brasileira. Ele me sugeriu, olha, como lá em Jundiaí também foi feita uma academia literária, científica e artística, eu sugiro que você coloque mais isso aí, para abrir o leque de participações. E foi o que eu fiz aqui, abrir o leque de participações, não só de escritores, mas de artistas, de atores, pessoal que lida com ciência, para poder, que tem livros científicos publicados, para poder engrossar as fileiras da TLECA. Mas, nós estamos precisando, porque ainda temos cadeiras vagas e precisamos da participação. Isso que eu ia perguntar agora, doutor, até para que o telespectador tenha uma noção, eu queria que você falasse um pouquinho da necessidade de fundar a Academia Quinto Pan, quantos membros fazem parte atualmente, porque com certeza é importante para a cidade termos uma academia, para fomentar a literatura, temos grandes talentos aqui na nossa cidade e, como o senhor disse, também na nossa região. Todos eles poderiam agregar, unidos, junto à academia. A nossa academia, ela foi fundada há quatro anos atrás. Nós vamos completar o nosso quarto ano de fundação, agora dia 14 de novembro, no próximo mês de novembro. E ela foi fundada, baseada na Academia Brasileira de Médiuns Escritores, da qual eu faço parte lá no Rio de Janeiro, que está muito parecida com a Academia de Letras do Rio de Janeiro e que, por sua vez, é uma cópia da Academia Francesa de Letras. E nós nos baseamos, tanto no estatuto como no regimento interno, de fazer algo muito parecido. Então, nós adotamos as 40 cadeiras, que é na Academia Francesa, que é na Academia do Rio de Janeiro, a brasileira, e que é na Academia Brasileira de Médicos Escritores. Um destaque que é muito importante, que foi o próprio Hélio Begliano, que é um historiador da literatura brasileira e mundial, ele colocou que a única academia no mundo de letras, academia de letras no mundo, somente formada por médicos, é a nossa no Rio de Janeiro. Então, a primeira característica é que o escritor tem que ser médico. E ele tem que escrever poemas, poesias, prosas e etc. Mas é uma característica... Um outro elemento não pode participar da Academia Brasileira de Médicos Escritores se ele não for médico. Então, e é isso... O meu contato que eu tenho no Brasil inteiro são com médicos escritores. E aí eu trouxe para a nossa academia esses elementos que integram os membros correspondentes. Em Tupã, a nossa academia atualmente tem 25 membros. Nós temos 40 cadeiras. Então, nós temos cadeiras disponíveis para os outros escritores de Tupã e região. Nós fazemos aqui um convite a você que escreve, a você que tem seus poemas na gaveta. Então, tira esse poema da gaveta e traga para a nossa academia. Se inscreva para ocupar uma das nossas cadeiras e se torne um imortal. Então, nós adotamos também o termo da imortalidade, que foi primeiro cunhado na França, depois ficou na Academia Brasileira de Letras, na ABL, e depois na Academia Brasileira de Médicos e Escritores, e que nós cunhamos aqui também na nossa Academia Imortal. Por que imortal? Porque o escritor que faz parte da academia, a cadeira dele só é liberada depois da sua morte. Então, quando as 40 cadeiras... Nós vimos agora, no Rio de Janeiro, um posse de novo imortal. Por que o anterior morreu? Eu faço parte da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. A cadeira número 2, a fundadora, faleceu. Eu fui convidado para ocupar a cadeira número 2 no lugar dela. Hoje eu estou no lugar dela. Já posso, inclusive, do tempo que eu tenho de academia, de me tornar acadêmico emérito, liberando a cadeira para um novo colega. Então, se um tupanhense se destacar, eu posso convidá-lo para ocupar a minha cadeira. Eu fico como emérito e ele pode, se for adotado a indicação, ocupar a minha cadeira na Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Tem que ser médico e tem que ser escritor. Então, eu convido, portanto, a população de escritores de Tupã em região que nos procure, procure a academia. Venha conhecer a academia nas nossas reuniões, que nós temos todos os meses. Nós temos uma reunião ordinária. A nossa reunião ordinária é realizada no Salão Nobre do Museu Indie Vanuide, sempre na segunda quinta-feira de cada mês. Na segunda quinta-feira de cada mês, nós temos uma reunião ordinária que é realizada lá. Quando tem um... Agora, em novembro, nós temos um aniversário. Eu já até comuniquei e pedi à Câmara Municipal para nos ceder o recinto, para que a gente possa realizar a nossa reunião lá, que vai ser o aniversário, o quarto aniversário da academia, que será realizado no Salão de Reuniões da Câmara Municipal de Tupã. Então, estão convidados todos para comparecer, inclusive, lá, no dia 14 de novembro. É uma véspera de feriado, então é fácil para a pessoa poder ir conhecer e ver como funciona a academia. Ver quais são os membros. E ver se gosta. A pessoa tem que gostar para participar. Bom, eu também queria aproveitar, já que estamos na reta final do programa, o doutor Alcione, para falar sobre esse importante evento que também será realizado no dia 26 de outubro no auditório do Instituto Federal Campos Avançado de Tupã, um evento importante, com o professor mestre Nelson de Abreu e também mais uma participação e realização da TLECA aqui em nossa cidade. Você vê aí o nosso cartaz, o cartaz que foi elaborado lá pelo Instituto Federal, e eu quero aqui fazer agradecimentos ao professor Barcos Roberto Leite da Silva, diretor do campus de Tupã, do Instituto Federal, do William dos Santos Souza, bacharel em Ciências da Computação, técnico de Tecnologia, representante do setor de Tecnologia da Informação do Instituto Federal, de Eduardo Palma Júnior, representante do setor de Pesquisa, lá também do Instituto, do professor Fernando Mendonça Reque, professor de Geografia, representante da Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Tupã, e, finalmente, o professor Nelson de Abreu, professor de Literatura, Língua e Literatura Espanhola, teatrólogo e professor de Artes Cênicas do Instituto Federal. Ele que vai ser o palestrante da noite e que vai falar sobre a integração entre a literatura espanhola com a literatura de Shakespeare. Então, o professor Nelson de Abreu será o nosso palestrante. Já agradeço, nessa oportunidade, para agradecê-lo, a palestra que ele vai realizar e a todos esses que eu citei que colaboraram para que essa palestra se realizasse. De formas que nós, dentro do mês de aniversário de Tupã, resolvemos também transferir a nossa reunião, que seria aqui no Museu Índia Vanuíbe, lá para o Instituto Federal, para o seu auditório, que vai nos ceder gratuitamente e que o professor Nelson também vai fazer essa palestra gratuitamente para nós, levando para todos os acadêmicos. Este convite é aberto à população, a todos aqueles que se interessam por literatura, estão convidados para assistir este evento, deixe-me ver aqui, que chama-se Texto e Intertexto em La Celestina, de Fernando de Rojas, versus Romeu e Julieta, de William Shakespeare. De formas que esta é o título da palestra que ele vai fazer lá no Instituto Federal. Agradeço ao professor Nelson, agradeço ao diretor Marcos Roberto Leite da Silva, que gentilmente cedeu o auditório do Instituto Federal. Eu acho isso importante, porque, vejam só, é um dos mais novos institutos de Tupã em relação às outras faculdades e já se destaca convidando a TLECA para fazer uma reunião lá dentro do campus. Cadê as outras faculdades que têm setores de literatura que não convidam, que não têm essa integração com a academia? Eu acho isso muito importante. O Paula Sousa nos convidou para ser, fazer parte da mesa de honra na hora da entrega dos certificados aos ganhadores dos prêmios sobre as poesias que, um concurso que eles lá fizeram. Então, que fique aqui a sugestão para as outras faculdades que têm atividades literárias nos seus currículos, que possam fazer essa integração com a academia. Isso é muito importante, porque isso vai estimular toda a população, aos jovens, a escrever. Nós vemos que a Secretaria de Cultura e agora nós temos a felicidade de termos como Secretário da Cultura um membro da TLECA. O Renato Rosas é membro da TLECA. Então, as atividades agora de integração entre a Secretaria da Cultura e a academia vai continuar, porque é um membro da TLECA, é um literato, é um diretor de teatro e gosta daquilo que faz. Então, fica aqui, portanto, os nossos agradecimentos ao professor Nelson, finalmente, eu quero dizer isso, e a toda a população que fica convidada para participar no dia 26 de outubro, sobre esse evento. Como eu estou indo para o Rio hoje, amanhã, à tarde, só retorno dia 24, fica somente faltando dois dias para a realização. Eu aproveitei já para dar essa divulgação e esse convite para a população, para os membros da TLECA, tem membros da TLECA que ainda não se deu conta de que nós estamos em cima da hora e próximo a esta reunião. Portanto, fica, portanto, o nosso convite a todos que dia 26 de outubro, em comemoração também ao aniversário da cidade, a TLECA e o Instituto Federal em uma parceria vai realizar esta palestra literária para os seus membros e para toda a população e para os alunos do professor Nelson, que são alunos de literatura. Perfeito, perfeito. Bom, nós chegamos ao final do programa a ponto de vista, mas eu queria abrir o espaço para o doutor Alcione para deixar as suas considerações finais à população de Tupã. Hoje nós falamos um pouquinho sobre atividades onde a TLECA esteve presente representando Tupã, falamos sobre a 14ª Jornada Médico-Literária Paulista, em especial desse evento que o senhor estará representando a cidade de Tupã, a 9ª Jornada Nacional de Médicos e Escritores, realizada pela Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores no Rio de Janeiro. Doutor Alcione, parabéns pelo trabalho realizado à frente da TLECA e com certeza nos orgulha ter uma entidade tão importante como a Academia Tupãense de Letras, Ciências e Artes e deixando o nosso telespectador a par das atividades realizadas pela TLECA. Glauco, volto a lhe agradecer, agradecer o vereador Meirelles que tem sido o nosso anjo da guarda da literatura e da Academia Tupãense de Letras, Ciências e Artes porque já é a segunda vez que ele nos traz aqui para falar sobre a Academia. É uma grande oportunidade da Academia para divulgar aquilo que faz. Agradecer à TV Câmara a oportunidade de a gente entrar na casa de você, telespectador, para falar sobre literatura. É uma coisa muito pouco falada. Então, é realmente a grande oportunidade. nós estaremos nos dirigindo amanhã para o Rio de Janeiro. No dia 18, eu já tenho um convite de uma outra entidade literária para participar de um sarau literário lá no Clube Naval. Então, é um grupo do Forte de Copacabana, que lá tem um centro literário do qual eu faço parte. E do Conde de Linhares também que eu faço parte. São os representantes desses dois centros que me convidou para poder estar presente lá no dia 18, às 15 horas, para participar de um sarau literário. E, logo a seguir, nós vamos ter 19, 20 e 21, a nossa jornada nacional, da qual eu estarei participando. Lembrando, mais uma vez, que no nosso retorno de dia 26, nós teremos a palestra do professor Nelson lá no Instituto Federal. e agradecemos de modo geral à TV Câmara, ao Glauco e ao Meirelles, a oportunidade da Atleta estar aqui divulgando as suas atividades, mostrando que a sua penetração em todos os estados do Brasil é patente, porque nós temos representantes, membros correspondentes, que são médicos escritores de destaque nacional. Tanto é que eu mostrei aí numa foto, quatro deles foram os vencedores, os quatro vencedores dos seis prêmios da nossa jornada em São Paulo no mês passado. Então, isso mostra... Essa foto. Essa foto aí, ó. Essa foto aí mostra a nossa qualidade literária. Olha lá. Paraná, São Paulo, Ribeirão Preto e Santa Catarina foram os ganhadores e que são membros da nossa atleta. Isso demonstra, portanto, a qualidade literária dos membros da atleta. Mais uma vez, eu aproveito para convidar você que escreve. Você que tem alguma coisa guardada, você que já fez algum artigo para jornal, você que gosta de poesias, de escrever contos, venha para a atleta. Nós ainda temos cadeiras vagas. Veja bem, a hora que completar as quarenta cadeiras, você só vai poder ser membro se morrer algum. Então, aproveite que nós temos ainda vagas e fica mais fácil de você sentar numa cadeira e virar um imortal da atleta. Nós agradecemos, nosso muito obrigado a todos aqui, aos que estão atrás da câmera de TV e a você, telespectador, que está nos ouvindo, tendo a paciência de nos ouvir, que também aproveite e divulgue. Divulgue as nossas atividades da atleta, porque é do seu município, é sã, você que é tupanhense, nato. Eu sou baiano, mas já me considero tupanhense, porque estou aqui desde 1971. Tupanhense. Então, sou um tupanhense, embora não tenha sido certificado como tal. Mas, eu me considero, porque me casei aqui, tenho meus filhos aqui em Tupã e divulgo o Tupã por todo o Brasil e por todo o exterior. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Alcione Alcântara Gonçalves, presidente da Atleca, Academia Tupanhense de Letras, Ciências e Artes. É importante esse relato, essa divulgação das ações da Atleca em importantes eventos nacionais, internacionais, com prêmios importantes. Isso mostra o potencial da Atleca em todo o país. E, importante esse convite por parte do doutor Alcione para aquela pessoa que gosta de escrever, que ama literatura, que de repente tem um talento, mas está guardadinho ali. Por que não? Participe, faça parte dessa importante academia que é a Academia Tupanhense de Letras, Ciências e Artes à nossa Atleca. É verdade. Um dia, eu fui convidado pelo doutor Alcione para tomar um cafezinho do Sousa ali no Solar. E fiquei encantado, rapaz, fiquei encantado com o Sarau, as pessoas, os poetas, apresentando os seus contos, as suas poesias, e realmente me apaixonei pela Atleca. Então, isso aqui também é política pública, levar o que a gente tem de bom. E realmente desejo uma boa viagem com o doutor Alcione, que ele represente Tupan lá com o tema Rio de Janeiro continua lento, e que realmente ele voltando desse congresso, dessa jornada, vamos mostrar essas fotos dessa jornada, e realmente deixo aqui também novamente os parabéns a todos os médicos no dia 18, doutor é médico, em nome do doutor Alcione, para amenizando todos os médicos. Obrigado, doutor. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles, juntamente com o doutor Alcione Alcântara Gonçalves, presidente da Atleca, Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes, falando sobre as atividades da Atleca em todo o país. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupan, a serviço da população. Até mais.